E a equipe de patrulha de prevenção à violência doméstica, juntamente com viaturas da Rádio Patrulha Setor 1 e 2, realizaram nesta terça-feira o lançamento da campanha Agosto Lilás, que é o mês de conscientização e combate à violência contra a mulher. Foram abordados diversos motoristas e passageiros que passavam pelo local e realizada uma blitz educativa. Momento em que as pessoas receberam orientações a respeito de uma campanha e também um folheto com dicas de segurança. Durante todo o mês de agosto serão realizadas atividades intensificando a prevenção e o combate à violência contra a mulher na área da 79ª Companhia em Guaxpé, em busca de conscientizar a população sobre esse importante tema.